E aí pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Vlog Mediários e o vídeo de hoje a gente veio aqui pra dar um recadinho pra vocês. Muita gente já tem pedido isso há algum tempo, muita gente fala que gostaria de nos conhecer pra tirar algumas dúvidas, pra contar um pouco da história, pra poder falar um pouquinho com a gente. Então por causa disso a gente resolveu fazer um encontrinho com os nossos seguidores aqui do canal. A gente teve uma boa experiência de encontro com seguidores na visita monitorada à Faculdade de Medicina da USP. A gente encontrou muitos de vocês, isso foi super legal. A gente sabe que muitos não conseguiram ir lá, muitos que estavam lá não conseguiram encontrar a gente pra poder tirar dúvidas, tirar foto. E a gente pensou que fazer um encontro exclusivo pra Vlog Mediários seria muito legal. Então a gente tá aqui pra contar pra vocês, explicar como que vai ser tudo. Então a data do nosso encontro vai ser dia 30 de julho, às 10 horas, no Centro Cultural São Paulo. Acho que quem mora aqui em São Paulo já conhece bem esse local, é ali na Avenida Vergueiro. É em frente ao metrô Vergueiro, então é muito fácil de ir. A gente escolheu esse espaço, primeiramente porque, como o Fábio falou, é um local bem fácil de chegar perto do metrô. E também porque tem um ambiente bem amplo, tem mesinhas, cadeirinhas. A gente vai conseguir acomodar todos vocês, vai ser bem legal. E a gente tava pensando em fazer uma interação com vocês. Primeiro como se fosse um bate-papo mesmo. A gente vai dar uma palavrinha e depois abrir pra perguntas. Perguntas que vocês tenham sobre vestibular, como estudar. E também perguntas mais específicas da faculdade, como que é o curso de medicina. A gente vai ficar muito feliz em conversar com vocês. Então, como a Bianca disse, a gente quer que seja um encontro proveitoso pra vocês, que dê pra tirar dúvida de todo mundo. Mas a gente também não quer que seja uma coisa super rígida e formal, como se fosse uma palestra, assim. A gente queria que fosse mais um bate-papo, como se fosse mais uma interação entre amigos. Então a gente tava pensando, além de fazer essa sessão de perguntas e respostas, uma conversa, também fazer tipo um piquenique. Então a gente tava pensando que cada um que fosse poderia levar um pratinho, como se fosse um salgadinho, um docinho, um suco, qualquer coisa assim, só pra contribuir pro piquenique e a gente fazer um lanche coletivo bem legal. A gente espera que vocês tenham gostado dessa ideia. A gente ficou super feliz com essa possibilidade. E a gente quer, como o Fábio falou, fazer um bate-papo, fazer essa confraternização com um lanchinho. Então participem. A gente vai estar esperando vocês. dia 30 de julho, às 10 horas, no Centro Cultural São Paulo, né, lá na Vergueiro. Então por hoje foi isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, mandar cartinhas na nossa caixa postal. E qualquer coisa a gente vai avisando através de mais vídeos ou pelas redes sociais. Então fiquem de olho. Então por hoje foi isso e um abraço.